E aí fim de mês, graninha curta, usando os últimos aportes do mês aí, ó Comprei BB Seguridade, Porto Seguro, mais um pouquinho de BB Seguridade Vale a R$ 91,8, bem barato, duas unidades aqui Essa não é paro sempre, R$ 4,39 aí, baratíssima aí pro longo prazo E mais a BB Seguridade aí, devagarzinho, a gente chega lá, sucesso, um milhão Vamos lá!